Na região Nordeste Mineira, a Polícia Militar foi procurada por duas pessoas. O que foi que aconteceu? Ah, essas pessoas relataram o furto de fios elétricos e ferramentas em endereço diferente, né? A ação foi registrada na cidade de Turmalina. Ih! Que tal do cobre, né? É, pega o fio e derrete, mas cabo grosso, hein, Fantônio? Nossa, meu Deus do céu. É, Fantônio, isso é um problema sério. O sujeito compra aquele fio elétrico que não é barato nada pra mexer na casa dele. O sujeito vai lá. Ah, e eu, hein? Me conta aí. É, Nicomédias, aproximadamente seis quilos de cobre, de material de cobre, foram recuperados pela Polícia Militar, inclusive com a prisão de uma mulher, Nicomédias. Isso mesmo, prisão de uma mulher de 31 anos. Como que aconteceu isso? Um comerciante procurou a Polícia Militar e informou que ele havia comprado seis quilos de material de cobre de uma mulher. Mas como ele ouviu falar que recentemente, há poucas horas, havia acontecido alguns furtos de material semelhante na cidade, ele foi levar até a polícia pra fazer a verificação. Então, trata-se de uma pessoa honesta, trata-se de uma pessoa que tem responsabilidade. E ele foi verificar. E aí a polícia perguntou, a pessoa que vendeu esse material pro senhor é essa aqui? E mostrou a foto. Ele falou, ah, é essa mesma. Aí a polícia falou, então só aguarda só um momentinho. Os policiais foram até o centro da cidade, conseguiram localizar a infratora, que foi recolhida aos costumes, como a gente falava antigamente, né? E foi recolhida até a delegacia pra ficar à disposição da justiça. Então, Nicomedes, veja aí. Primeiro, a questão do furto. Segundo, a questão da divulgação. As pessoas procuraram a polícia, que começou a fazer os levantamentos. E é aquela questão, se há o furto, tem que ter um receptador. Se não existe o receptador, se é uma pessoa honesta, igual esse senhor, que desconfiou da situação, que estava antenado, com certeza, assiste o Balanço Geral, acompanha o trabalho da imprensa, aí ele foi fazer a verificação, foi fazer o que é certo e, com isso, evitou aí. Infelizmente, as pessoas vão ficar parcialmente no prejuízo, mas a polícia descobriu essa infratora. Mas, Nicomedes, mulher que furta fio de cobre, material de cobre, seis quilos, Nicomedes. É realmente de derreter a paciência da gente. Misericórdia. De derreter a paciência foi melhor. Não, não é brinquedo não, não está fácil, não é, não está fácil, não está fácil. Não está fácil, não. Mas você disse uma coisa importante, o sujeito é bem honesto, né? Quando ele... Não, porque a pessoa pode ter juntado fio, a vida toda é derretido e vendido. Tem fio lá em casa, quando eu troco a fiação da minha casa, eu posso derreter o fio e vender. Poderia ser o caso da mulher, ele comprou de boa fé. Mas na hora que ele escutou, não, rapaz, ficou sabendo, fizeram um arromba na casa do fulano e falou, opa! Somou lá, deu seis quilos e ele falou, o quê? Vou chamar a polícia. Ele foi honesto, ele foi bem. Parabéns pra ele. E não vai sofrer sanção nenhuma, não. É, não vai sofrer. Não vai sofrer. Pelo contrário, ele ajudou foi a polícia nessa situação aí.